Completamente enrolados no escândalo de espionagem ilegal, o ex-diretor da ABIN Alexandre Ramagem e o ex-GESI de Bolsonaro, o general Heleno, tiveram seus depoimentos contrariados pelas últimas provas colhidas na investigação da PF. E as mentiras podem custar caro. Ramagem foi intimado para dar novo esclarecimento na próxima quarta-feira. E documento que veio a público ontem mostra que, em 2020, Heleno, ainda ministro de Bolsonaro, chegou a confirmar a reunião em que discutiu estratégias para blindar Flávio Bolsonaro de investigações sobre rachadinha. Entretanto, o áudio da reunião obtido na semana passada desmente a versão dada pelo general. Confira em detalhes essa e outras histórias que foram destaque em Brasília neste início de semana e saiba tudo no resumo de notícias preparado pela Mídia Ninja. Mas antes, se inscreva no canal e compartilhe nos grupos para chegarmos a um milhão de inscritos. Vamos às notícias. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, sob o governo de Bolsonaro, general Augusto Heleno, narrou em ofício enviado para a PGR em 2020, a reunião na qual foram debatidas estratégias para blindar o então deputado estadual Flávio Bolsonaro das suspeitas de rachadinhas. A descrição do general sobre a reunião ocorreu em dezembro de 2020, quando a PGR conduzia a apuração sob sigilo sobre o uso da ABIN para favorecer Flávio. Contudo, a versão dada por Heleno não bate com as investigações da Polícia Federal. Heleno chegou a confirmar a ocasião, diz ter se reunido com Ramagem, duas advogadas de Flávio e Jair Bolsonaro para discutir o assunto. Entretanto, ele contou, apenas ouviu relatos e nada fez sobre, pois não cabia ao GSI. A Polícia Federal encontrou dois arquivos extremamente suspeitos nos aparelhos apreendidos do deputado federal Alexandre Ramagem. Nomeados como Presidente e Presidente 1, continham informações que provam que o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência tinha conhecimento e controle sobre as operações de espionagem ilegal contra adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. As provas reforçam a suspeita de que Ramagem exerceu papel central na estrutura de monitoramento criminoso. A investigação indica que ele era a ponte que ligava Jair e a divisão de espionagem montada em sigilo na ABIN. A Polícia Federal agendou para quarta-feira o depoimento de Alexandre Ramagem no caso da ABIN Paralela. Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, é acusado de comandar o esquema de espionagem ilegal que monitorava adversários políticos a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação busca esclarecer a extensão do esquema e o envolvimento de Ramagem, após a PF prender cinco pessoas na quinta-feira passada por suspeita de envolvimento na divisão da ABIN Paralela, que produzia fake news para o gabinete do ódio do ex-presidente. O PSOL está pressionando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que dê celeridade ao processo de cassação contra Alexandre Ramagem por quebra de decoro referente ao envolvimento no escândalo da ABIN Paralela. O partido ingressou com um pedido de cassação de Ramagem ainda em fevereiro, quando vieram à tona as suspeitas de que o deputado teria comandado o esquema de espionagem ilegal, quando era o então diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Na sexta-feira passada, um dia após a PF prender cinco pessoas por envolvimento no esquema, o PSOL protocolou novo ofício na Câmara endereçado à Lira, cobrando que não há notícias do recebimento da representação na forma regimental prevista. A Polícia Federal está investigando o uso de um software espião em uma investigação paralela sobre o atentado a facas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração busca esclarecer se houve interceptação ilegal de comunicações durante as investigações do caso da facada ao ex-mandatário, em 2018. Segundo o documento da PF divulgado pela Folha de São Paulo, há registros de pesquisas no software israelense de espionagem First Mile, de uma operação denominada Adelito. A PF identificou que, entre os dias 13 e 27 de abril, suspeitos de ligação com a AB em paralela pesquisaram o termo 114 vezes. Agentes revelaram que há registros indicando que os suspeitos buscaram descobrir possíveis conexões entre Adélio Bispo, autor das facas, e aliados do presidente Lula, como José Dirceu. Confira agora um trecho da oitiva do delegado Rivaldo Barbosa, mentor intelectual do assassinato de Marielle Franco. Feito pela deputada Jaque Rocha do Espírito Santo, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Rivaldo, assim como você falou que indicou o delegado que prendeu Rony Lessa, né? Vossa Excelência encontrou essas evidências que envolviam os irmãos Brazão nesses esquemas também de grilagem de terras ou atividades ilícitas? Ou estava relacionada apenas a delegacias de homicídio? A delegacia de homicídio especificamente? As minhas investigações, quando eu passei para a delegacia de homicídios, eu não consegui, na verdade, eu não vi nenhum homicídio praticado pelos irmãos. Agora, no que diz respeito à investigação da morte do Anderson e da Marielle, quem tem que responder isso, Vossa Excelência? É o próprio delegado de Niton. E eu queria aproveitar a senhora agora, por que eu escolhi o delegado de Niton para comandar as investigações? Vou lhe explicar, se Vossa Excelência me permite. Primeiro, ele foi um delegado importantíssimo na morte, na investigação da morte da juíza, lá no Rio de Janeiro. Ele participou ativamente. O Marcos, que é o comissário, participou efetivamente. O doutor Giviton tem quase mil locais de homicídio. Ele foi delegado assistente. Ele foi delegado titular. Então, ele era completo. Naquele momento, ele é o delegado mais completo para investigar. Por isso que eu coloquei ele lá, Excelência. Vossa Excelência, mais uma vez, falou que os irmãos Brazão, eles eram investigados. O senhor poderia detalhar por que eles eram investigados? Sim, Excelência. Mas eu vou lhe falar, vou repetir para a senhora. Eu era, na época, chefe de polícia. Quem comandava as investigações, quem comandava as investigações, é o delegado de Niton Laje. Eu não posso chegar nessa miúcia porque eu não influenciei, nunca influenciei em qualquer tipo de investigação. Muito menos essa. Uma das coisas que eu mais queria era poder apresentar quem matou a Anderson e Marielle. Com base na sua afirmação, senhor Rivaldo, quais eram os crimes que os irmãos Brazão eram investigados? Com base na sua afirmação. Não, mas eu, o que eu sei é que a investigação, dita pelo meu advogado, que a investigação mandou quebrar, pediu a quebra do sigilo, do sigilo deles. E, consequentemente, ele estava sendo investigado. Foi isso que eu falei. Mas por que a quebra de sigilo? Por que a investigação? Qual era o crime do qual os irmãos Brazão estavam sendo investigados? Olha, se existia uma investigação pelo homicídio, se existia uma investigação pelo homicídio, alguma coisa o delegado deve ter visto para fazer isso. Não somente ele, não somente ele, mas quase que todos os vereadores foram investigados. Senhor Rivaldo, na terceira pergunta feita ali para o senhor, o senhor respondeu que tinha algumas investigações que não tinham a ver com o crime de homicídio. Quais crimes eram esses? Quais investigações eram esses relacionados aos irmãos Brazão? Excelência, eu não me recordo ter falado isso não, mas o que a gente está falando aqui, o que eu estou falando é da investigação da morte da vereadora Marielle e do autorista Anderson, que foi feita pela polícia civil, elogiada reconhecidamente pelo STJ como um excelente trabalho. E mais, hein? O STJ, excelência, disse que eu sequer participei da investigação. O 검... E aí... E aí...